O seguinte, ó, primeiro eu só queria dizer, só é uma opinião minha particular. Eu não gosto do Valdívia como pessoa. Eu acho que é um cara que ele vai levar o Palmeiras à Série B de novo. Essa é uma opinião minha. Não é uma opinião do comentarista, é uma opinião minha. Eu acho que um cara que não tem comprometimento, que chega, fica lá, não volta, que sai pra ir pra jogar no Emirados Árabes, aí volta, aí pega o lugar do outro, joga, fica 13 minutos, esse cara, esse cara não vai fazer o Palmeiras sair da onde está. Agora, se perguntar pra mim como comentarista, falar, ô Neto, o que você acha do Valdívia como jogador? Pô, ele joga muito. Ele joga demais, cara. Se não jogar mais que eu quando eu jogava. Só que eu fazia gol. E eu jogava, com o tornozelo arrebentado, tudo, e eu jogava. De 10 jogos, jogava 8. Você, de 10 jogos, você joga 1. E você vai arrebentar com o Palmeiras. E o diretor do Palmeiras é responsável por isso. Porque como quer vendê-lo, vocês estão colocando ele no campo. Colocando ele no campo, vocês estão arrebentando o Palmeiras. Essa é a minha visão. Posso estar errado. E o Rogério Senne, que disse no terceiro tempo que vai encerrar a carreira em dezembro, esse joga todos os jogos. Ele falhou nos últimos jogos? Falhou. Mas não deixa de jogar.